Já de volta e deixa eu chamar a Larissa Cruz que falava com a gente há pouco, está de volta agora ao vivo porque ela está acompanhando um projeto que está acontecendo em Rio Preto que discute aí sobre a violência nas escolas também, principalmente aqueles ataques nos últimos anos e também o ambiente, a violência no ambiente escolar, então ela acompanha e traz os detalhes para a gente. Oi Lari, boa noite. Oi Rodolfo, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Olha, como eu estava dizendo, trata-se do projeto Vivere. É um projeto que está apresentando uma metodologia da professora doutora Luciane Castiglione e do professor doutor coronel Fábio Rogério Cândido. O objetivo realmente é ter esse evento aberto para pais, principalmente para pais e responsáveis, para que esses pais consigam identificar possíveis comportamentos dos seus filhos, principalmente adolescentes, que para evitar realmente esses ataques a escolas que a gente viu nos últimos anos. Então, os objetivos centrais desse projeto é realmente mapear a evolução dos ataques no Brasil, também caracterizar as gerações envolvidas no processo de formação. Então, quem é essa geração, quem são esses alunos, qual é o perfil e, claro, mapear o perfil criminal, é o perfil desses alunos para realmente evitar. O evento está acontecendo aqui em São José do Rio Preto, no Teatro do SESI. Como eu disse, é aberto para toda a população e está sendo realmente apresentada essa metodologia para evitar que ataques como os que a gente viu nos últimos anos aconteçam. É um projeto que vai levar esse conhecimento para muitos pais, muitos responsáveis, também para o pessoal da escola e, claro, agentes aí, agentes policiais, que consiga conter ataques como esse e evitar que aconteça, Rodolfo. A gente está até falando um pouco baixinho porque está acontecendo agora essa palestra, essa apresentação e a gente segue por aqui acompanhando, Rodolfo. Tá bom, Larissa. Obrigado pelas informações. É importante uma prevenção, já criar estratégias para evitar que futuros ataques voltem a acontecer. Então, é importante que eles tenham realmente esse cuidado. Valeu, Larissa. Obrigado pelas informações.